Ei, bem-vindo a um novo vídeo! A Coreia do Norte é uma das nações mais misteriosas do mundo. Em particular, pouco se sabe sobre seu líder Kim Jong-un depois que ele passou a liderar um país inteiro aos 30 anos. Hoje vamos contar a vocês 10 segredos sobre Kim Jong-un que a maioria das pessoas não sabe. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 Acredite ou não, mas ninguém sabe quando é o aniversário de Kim Jong-un. O melhor palpite é que ele nasceu em 1983 ou 1984. O mistério é especialmente notável porque a Coreia do Norte torna os aniversários de seu pai e avô um feriado nacional. Outra coisa que é bastante secreta é que até Kim Jong-un recebeu sua educação não na Coreia do Norte, mas na Suíça em 1998, com o nome de Park-un. Seus colegas o descreveram como alguém com um corte de cabelo em forma de vaso de flores que sempre usava moletons e tênis Adidas e Nike. Além disso, ele não era particularmente talentoso na academia. As fotos o mostram fazendo de tudo, desde esquear nos Alpes até passear na Disneylândia de Paris. Ninguém sabia que Park-un acabaria por se tornar o mais jovem líder do mundo de todos os tempos. Número 9 Todos nós temos preferência por uma iguaria. No caso de Kim Jong-un é o queijo suíço. Aparentemente, ele também é viciado nisso. Dizem que ele desenvolveu seu gosto por queijo suíço ao longo dos anos como estudante na Suíça. Ele gosta tanto que importa esse tipo de queijo favorito em grandes quantidades. Dizem que ele também é viciado em queijo suíço. Dizem ainda que o queijo suíço é a razão pela qual Kim Jong-un se tornou tão pesado ao longo dos anos. Em particular, durante os primeiros meses após assumir a liderança. Depois que ele se retirou dos olhos do público, foi revelado que ele sofria de problemas médicos causados pela obesidade. Que vinha de uma dieta que continha quantidades insanas de calorias. E de beber e não praticar exercícios. Número 8 A próxima vez que você olhar para uma foto de Kim Jong-un, Pense duas vezes se você está realmente olhando para o verdadeiro Kim. Afinal, pode ser um sósia. Em uma trama maluca revelada pelo jornal The Sun em 2017, imagens de Kim foram mostradas ao lado de vários semelhantes. Os dois sósias tinham exatamente a mesma altura de Kim e podiam até exibir o mesmo penteado e trajes marcantes. O motivo pelo qual Kim usa sósias é para escapar de um possível ataque. Até hoje, acredita-se que o homem que cortou as fitas vermelhas aqui não foi Kim. A propósito, Kim não é o único líder mundial a usar sósias. Sabe-se que Joseph Stalin, o ex-primeiro-ministro e ditador da União Soviética, e Kim Il-sung, o ex-presidente da Coreia do Norte e avô de Kim Jong-un, também usaram sósias. Número 7 Se você pensou que contrabandear queijo suízo para o país era chocante o suficiente, espere até descobrir seu carro à prova de balas. Apesar das sanções rígidas contra produtos de luxo, Kim Jong-un é um orgulhoso proprietário de uma limusine Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. A Mercedes insiste que nunca vendeu carro ao líder norte-coreano. Apesar de vários dos veículos aparecerem fotos de Kim em seus guarda-costas já em 2014. Estima-se que os carros custem entre 500 mil e 1 milhão de dólares cada. De acordo com vários artigos, não foi fácil para Kim obter todos esses carros. Número 6 Um fato que a Coreia do Norte absolutamente não quer revelar é que o pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, tinha um medo enorme de voar. Seu avô Kim Il-sung provavelmente teve o mesmo medo. Portanto, eles evitavam completamente as viagens aéreas e geralmente viajavam em um trem de luxo. No entanto, o medo de voar não foi transmitido na família. Kim Jong-un gosta muito de aviões e até foi fotografado sentado em um avião militar. Mas quando ele visitou Pequim, ele usou o trem especial de seu pai. E este não é um trem qualquer. A luxuosa carruagem tem cerca de 90 compartimentos, vários quartos, salas de conferências e telefones via satélite e televisores. Os belos móveis brancos foram feitos sob medida por artesãos estrangeiros. Número 5 Mesmo quem não está familiarizado com a política da Coreia do Norte, sabe que seu líder sempre teve um corte de cabelo icônico penteado para trás. Mas você já se perguntou qual é a razão por trás desse penteado? Segundo rumores, embora Kim Jong-un não tenha medo de viagens aéreas, ele tem outra fobia. Ele tem medo de cabeleireiros. Como resultado, ele sempre corta o próprio cabelo. Os norte-coreanos devem seguir regras rígidas sobre roupas e estilos de cabelo. Existem cerca de 15 tipos diferentes de penteados permitidos. Até mesmo tingir o cabelo é proibido. Também é estritamente proibido usar o mesmo penteado de Kim Jong-un. Aliás, o que você achou do penteado dele? Diz aí nos comentários. Número 4 Quando ainda estudava na Suíça, Kim adorava basquete. Lembra-se dos fatos de treino e tênis da Adidas e da Nike? Esse amor não foi embora com sua liderança. Até mesmo seu pai era um grande fã de Michael Jordan. Quando Kim assinou um acordo nuclear com os Estados Unidos, ele tinha um pedido muito específico. Ele queria conhecer jogadores de basquete famosos, mas seu pedido não foi atendido. Mas o líder norte-coreano se tornou o melhor amigo de Dennis Rodman, jogador da equipe de Michael Jordan. Desde o encontro de 2013, eles estão muito próximos. Rodman fez várias viagens à Coreia do Norte. Os dois fizeram todas as atividades dos melhores amigos que você pode imaginar. Desde sair para beber e cantar no karaokê até andar de jet skis. Embora você possa questionar essa amizade, foi confirmado, graças a Rodman, que Kim tem uma filha. Afinal, isso era segredo. Número 3 Não é segredo agora que Kim Jong-un ama o conforto e o luxo. Como tal, ele também tem sua própria ilha particular. É apelidada de Ibiza da Coreia do Norte. Nesta ilha você encontrará um palácio, um complexo esportivo, uma ferrovia e um aeroporto privado. Dennis Rodman também esteve lá muitas vezes, junto com outros convidados seletos. Ele também foi convidado no enorme e extravagante iate de 122 metros de Kim. Ambas as visitas foram acompanhadas por bebidas caras e muitos criados. Quem tiver a sorte de ser convidado pode degustar queijos suíços, champanhe, lagostas e muito mais. Segundo Rodman, o ambiente lá é muito descontraído e com risos e diversão constantes. Mas esse luxo não sai barato. Um relatório das Nações Unidas mostra que a Coreia do Norte paga 30 milhões de dólares em garrafas de álcool, 37 milhões de dólares em itens eletrônicos e outros 8,2 milhões em relógios. Número 2 Assim como em um filme de James Bond, Kim Jong-un não tem apenas sócias, mas também guarda-costas super secretos. O único vislumbre que o mundo teve de seus guarda-costas secretos foi quando ele visitou os Estados Unidos e os guarda-costas podiam ser vistos caminhando ao lado de seu carro à prova de balas. Embora pareça que eles estão lotando para acompanhar o ritmo do carro, eles podem ser os indivíduos mais bem treinados do mundo. Eles estão sempre vestidos impecavelmente e passaram por um longo período de treinamento. Seus guarda-costas são especialistas em artes marciais, armas, preparação física e técnicas de proteção pessoal. Seu trabalho é ser um escudo humano para proteger Kim e contra ameaças. Número 1 O maior segredo que Kim Jong-un mantém escondido é sua esposa Hee Seol-ju. Como o próprio Kim, ninguém sabe o aniversário de Hee ou quando eles se casaram. As informações sobre a primeira-dama da Coreia do Norte são limitadas. Dizem que ela vem de uma família de classe alta, filha de uma professora e de um médico. De acordo com a inteligência da Coreia do Sul, ela estudou canto na China. Ela também fez parte de uma orquestra norte-coreana e uma vez visitou a Coreia do Sul como membro de uma equipe de líderes de torcida. As teorias sobre o início do casamento variam. Alguns dizem que se casaram em 2009. Também se pensa que Hee deu à luz a um filho no ano seguinte. No entanto, outras fontes dizem que Kim e Hee realmente se conheceram em 2010, em um concerto de música clássica. O que você achou desses segredos do líder norte-coreano? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!